De volta galera com mais um vídeo pra vocês, eu gostaria de convidar quem ainda não faz parte do meu novo canal Next Gen Nerds, não deixe de fazer parte, você já tá vendo aí nos cards na parte superior da sua tela, basta clicar se inscrever no canal, já tem vídeos bem legais lá, então por favor me ajude a fazer esse canal crescer, quero agradecer aos mais 200 inscritos, façam parte do meu novo canal Next Gen Nerds. Aqui no canal Etono Gamer, se inscreva, ative o sininho de notificações pra não perder nada e torne-se membro com apenas 1,99 por mês. Resolvi comprar o Xbox One X agora no ano 2022, claro, pra poder trazer testes pra vocês aqui no canal, faltava ainda na coleção, mas também eu quero ver se esse console vale a pena nesse ano de 2022, aqui no canal recebo diversos comentários nos vídeos, principalmente do Xbox Series S, perguntando se ainda vale a pena comprar o Xbox One X. Logo de cara, o que eu percebo é como a Microsoft realmente trabalhou pra esse produto, pareceu um produto premium e extremamente minimalista, eles conseguiram fazer um console muito bonito e assim, muito compacto também, né, incrível. O Xbox One X veio na antiga geração com o propósito de entregar performance para televisões 4K, então meu teste inicial já foi direto numa televisão 4K. Cyberpunk 2077 é um jogo mal otimizado da geração passada, mas que dá muita sobrecarga no CPU, e eu queria dar uma experimentada já na CPU Jaguar, que eu sei que é o calcanhar de Aquiles da geração passada. E realmente, o console parecia que ia voar, parecia uma turbina jato, mas isso acontece muito também com o seu rival, que é o PS4 Pro. E vocês podem ver na imagem que ele tem um sistema de refrigeração bem interessante. Depois, eu resolvi testar rapidamente Resident Evil 2, vocês sabem que eu já estava jogando ali no Series S, e a princípio, parece que está a 60 frames, sim. É um jogo que eu me lembro que saiu a 60 frames, se não me engano, para todas as plataformas. E, então, a gente vai ter que também experimentar os jogos, para ver quais jogos ele consegue atingir altas taxas de quadros, e manter uma qualidade gráfica interessante, e quais jogos são priorizados no 4K. Até para que vocês possam entender, se vocês querem investir em 2022 num console voltado para 4K, ou um console voltado em performance. É óbvio que eu sempre digo para os inscritos do canal, que não compensa pagar mais de 2 mil reais no PS4 Pro ou no Xbox One X. São consoles da antiga geração. Então, por mais que eles consigam atingir resoluções altas, a minha percepção é que você deve pagar abaixo de 2 mil reais, porque você vai ter que comprar no mercado de usados. O legal desse console vai ser testar o modo retrocompatível dele com mídia física, né, que é uma possibilidade. Bom, dizem que a primeira impressão é a que fica, realmente, nossa, eu gostei demais do console, basta vocês verem aí as imagens que eu fiz, sensacional. Agora, a grande pergunta que se coloca é, quanto tempo ainda vai durar esse console? Até quando vão sair jogos para o Xbox One X? Bom, vamos iniciar os testes em breve, e vocês vão poder conferir tudo aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima. Valeu! Tchau, tchau!